Com a crescente globalização da economia e dos negócios, o termo CEO, Chief Executive Officer, vem sendo bastante empregado no mundo inteiro. No Brasil, a expressão já é utilizada comumente, sobretudo em empresas de grande porte. Fábio, na prática, os CEOs das empresas, eles se assemelham aos grandes executivos, é só uma questão de nomenclatura mesmo? É só uma questão de nomenclatura, Maria. Veja só, no século XX, a necessidade das empresas crescerem, acumularem capital, investirem em tecnologia, competirem cada vez mais, saindo do mercado nacional para o mercado internacional, impôs as empresas a abrirem seus capitais, ou seja, colocar sua parte, sua propriedade nas bolsas de ações, bolsa de valores. Então, a venda de ações para capitalizar as empresas e aí as empresas competirem. Então, esse moderno capitalismo, que a gente chama de capitalismo institucional, criou nas empresas a figura dos executivos, porque a propriedade das empresas não está mais vinculada a um dono, a uma família. Ela está completamente fragmentada em blocos de ações. Às vezes você pode até ter um presidente, mas você tem aquele diretor que, na verdade, comanda, o que faz tudo. Isso. Então, esse executivo, ele responde pela empresa, no caso da execução, da organização e da gestão, mesmo se essa empresa não tem proprietário, no caso, como a gente conhece, o dono da empresa. Mas essa propriedade, ela está fragmentada em acionistas. Então, esse moderno capitalismo, ele existe cada vez mais essa figura de ser executivo. São muito bem pagos, têm uma importância fundamental na empresa, são lideranças que têm uma experiência vastíssima e, de certa maneira, têm presença global essas lideranças. Eles são convidados para fóruns, para debates, até mesmo são reverenciados por governos, porque, muitas vezes, essas empresas, uma parte dessas empresas são até mesmo maiores do que alguns países, em termos de faturamento e de presença global. Então, isso é mais um modismo para se categorizar uma figura-chave nesse novo capitalismo empresarial que tem cada vez mais dimensão global. Por exemplo, a Vale do Rio Doce. Você tem um presidente da Vale do Rio Doce, que é um executivo, um grande executivo, e se você for perceber o que é a Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce tem 70 países, faz parte, a Vale do Rio Doce tem presença lá e tem bandeira brasileira. Então, quer dizer, não é uma empresa qualquer. Isso, você pega a Ford, pega a IBM, pega a Petrobras e pega a Vale do Rio Doce, são empresas que têm esse, digamos, esse gestor geral que é justamente a sigla que você colocou. O CEO. É que muitas vezes a gente lê no noticiário e nem sempre sabe o que significa. Aparece aquela siglazinha, aquela palavra, então por isso que é bom a gente sempre explicar e saber porque você conhece melhor as coisas. Com certeza. Fábio, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado também, Maria. E o da sua conta de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima semana com mais discussões sobre economia. Você pode mandar sugestões ou comentários pelo e-mail da sua conta, tve, arroba gmail.com. Eu espero você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.